Nada me fará voltar tão cedo quanto pensam Grande Porto, Grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no porto, quando a patrulha anda na área Os blocos são os balcos e o crime está nas ruas Neste código urbano vem com a toas Grande Porto, Grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no porto, quando a polícia entra na área Os blocos são os balcos e o crime está nas ruas Neste código urbano vem com a toas Se bem-vindo ao Grande Porto, onde o povo é convicto e orgulhoso Habitante, a cidade invicta, cara de mau, aqui não resulta Quando o confronto expõe a descoberta, toda uma população oculta Disputas entre bad school, nas blacks e grumes Facilmente aqui se passa dos insultos aos punhos Anda direito, aqui há spots onde os que dão pra bravos Levam-nos cornos por meia dúzia de trocos O consumo industrial revela 24 sobre 24, o Aleixo apastecer a clientela Dentro está de saciar narinas, veias e agulhas Onde toda a gente chuta porque ali não vão patrulhas E elas dão a shot onde a rua é escura Seguinos fazem ronda pra sacrificar mais um pelo escuro Guerra é pra gente daqui que diz Deus no céu, pinto da costa na terra Grande Porto, Grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no porto, quando a patrulha entra na área Os blocos são os balcos e o crime está nas ruas Neste código urbano vem com a toas Grande Porto, Grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no porto, quando a polícia entra na área Os blocos são os balcos e o crime está nas ruas Neste código urbano vem com a toas Hora de ponta na cidade do Porto, se há conflito na zona Movimentos, reflete, rima, tomas Terra fala as cabes do Aleixo, este a oeste Norte a sul do Porto, o Sobreira, a Vila deste Espalha uma peste Diz-me o que sentes quando ouves este som? Ouves um filme ouves a realidade, bro Vejo-se o drama, sirene chama Luz da manhã em que não há antes importados da realidade americana Aqui é bem diferente, persiste diariamente Puts confrontos em que na EPSP faz frente Porque aqui ninguém se ensaia, bom para partir dentes Juntos na boca, ataques da testa e frente a toda a gente Sente-se porque aqui o código é restrito a cada zona Mas em cada zona, abusos dão direito a coma Tu nunca mudes de atitudes, porque aqui há truques Frequentemente ruros, não abusos Puts são tantos, aqui bairros dobrantes Acampamentos gigantes, controlados e ciados Todos estes anos, nestas ruas Aqui vidas são duras, é este o caos de área E no Porto, vê como atuas Grande Porto, grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no posto, quando a patrulha anda na área Logo são os palcos e o crime está nas ruas Neste código urbano, vê como atuas Grande Porto, grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no posto, quando a polícia entra na área Os blocos são os palcos e o crime está nas ruas Neste código urbano, vê como atuas Grande Porto, grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no posto, quando a patrulha anda na área Os blocos são os palcos e o crime está nas ruas Neste código urbano, vê como atuas Grande Porto, grande Porto, a cidade é diária Mas só há calma no posto, quando a polícia entra na área Os blocos são os palcos e o crime está nas ruas Neste glótego urbano ver como a toa Hoje é mais fácil ter pistola do que escola Nasce como a mão cheias de nada E o mundo à tua volta Cabe-te a pedir-te como diz qual é a porta A.K.A. Bootsida Um super gigante com o lado dele Ser bem-vindo ao grande porto Super G-Sida E fica